Quer dizer que você tem uma Bose GT1000 que está querendo aprender a montar mais timbres com ela? Vem cá, hoje eu vou te ensinar a usar o amplificador Matchless que está lá no seu sistema. Vamos nessa! E aí, tudo bem? Dereck Paulucci aqui e é muito legal estar com você aqui de novo falando de guitarra e tecnologia. Antes de eu te falar sobre esses timbres fantásticos que você pode montar com a sua Bose GT1000, não esquece, deixa o seu like, comenta depois se você curtiu o vídeo e quais outros vídeos você quer ver por aqui. Eu estou todos os dias trazendo conteúdos, enfim, dividindo conteúdos com você e eu quero saber o que você gosta. Não esquece o seu like que ele é muito importante aqui para o canal. Mas falando agora sobre timbres da Bose GT1000 que é um dos últimos lançamentos da marca, uma pedaleira fantástica que carrega consigo essa tecnologia de impulse response. A Bose GT1000 é uma máquina de timbres e possibilidades com alto poder de conversão. Mas antes de eu falar sobre o meu timbre Matchless, eu quero te falar uma coisa muito importante. Tem quatro coisas que só você tem. Como você toca, como você ouve, como você regula e o seu gosto pessoal. Hoje eu vou te dar um exemplo de um tipo de amplificador presente na GT1000, que é o Matchless. Obviamente que tem vários tipos de amplificador e a gente vai falar deles no decorrer dos vídeos. Vou sempre trazer coisas para vocês aqui. Mas é muito importante que você entenda que tudo que eu vou te mostrar aqui são estruturas, são fundamentos, são conceitos que você pode adequar para a sua identidade. E como é que você adequa isso? Você adequa isso cortando as frequências que estão em excesso ou inserindo as que estão em falta para o seu gosto pessoal. Como assim? Se está sobrando agudo, você não vai pôr grave. Corta agudo. Se está faltando agudo, você insere agudo. Não corta grave. Tudo bem. Insere quem está faltando, tira quem está sobrando e aí você vai adequando a sua identidade. Assim como com os tipos de amplificador presentes na sua pedaleira. O Matchless é um dos amps de boutique mais cobiçados do mundo. Aliás, essa simulação da GT1000 está excepcional. E uma coisa que me impressiona muito é que realmente ela traz consigo essa dinâmica. Todo esse punch de um amplificador valvulado, mesmo tocando em linha, você consegue perceber que a conversão, o processamento da pedaleira realmente atende ao que se dispõe. O que é legal? Obviamente que a gente sabe que a marca Matchless tem vários tipos de amplificadores. Então aqui eu vou dar um exemplo, usando um timbre sem muito exagero de ganho, mas que você já consegue tocar bastante coisa. E aí eu estou priorizando o que? Deixar ele bem aveludado e com bastante definição. Para isso, eu utilizei a minha Les Paul da Music Maker, que é uma LPS. Ela está toda com captação Custom Pickups 1959, que é um captador com saída equilibrada. Então eu tenho uma interação muito legal entre madeira e captação sem exageros. Isso me permite um dinamismo melhor condicionado ao amplificador. Qual é um passo, uma boa prática que eu acho muito importante que você tenha com os amplificadores, com os pedais e pedaleiras? Primeiro, quando a gente fala de pedaleiras, não existem dois universos diferentes entre pedais e pedaleiras. Uma coisa muito legal para que você tenha em mente é que é o seguinte, a pedaleira nada mais é do que uma visão virtual de uma situação que já existe. Se você sabe mexer com amplificadores e pedais, você sabe mexer com amplificadores. A pedaleira, ela vai ter isso só que num sistema, numa telinha, enfim, dentro de todo um sistema virtual. Eu costumo brincar com o exemplo da máquina de escrever e do Microsoft Word, onde você escreve da mesma forma, porque você precisa saber efetivamente como escrever. E aí lógico que as ferramentas vão aumentando com a tecnologia, mas se você sabe um, você com certeza sabe o outro. Então quando você entende isso, qual é o grande pulo do gato para que você encontre melhores timbres para você? Vem sempre dosando e dá preferência para cortar as frequências que estão sobrando. Você vai ver passando na sua telinha que, primeiro de tudo, eu não estou com o meu ganho sobrecarregado. Segundo, os volumes estão equilibrados. Se você observar as frequências e como elas estão condicionadas, você vai ver que nada está em exagero. Não tem grave demais, não tem agudo demais, não tem médio demais. Obviamente que essa relação de que número está marcado aí na telinha, não quer dizer que você tem que colocar exatamente igual. Você pode até começar a se basear com esses números, mas lembra sempre que a sua pedaleira, ela vai interagir também com a sua guitarra, com a forma como você toca. Então, um primeiro ponto muito legal é que você possa dosar as frequências e condicionar as frequências. Para dar um pouco mais de punch, eu queria colocar ele um pouquinho mais nervoso, mas sem exageros. Para dar esse punch sem precisar sobrecarregar demais os ganhos, eu empurrei o drive desse matchless com o overdrive. Então eu estou somando compressões. Olha que legal, eu usei na pedaleira um ODX, um OD1X, que é um pedal, inclusive, que você encontra para vender em qualquer dealer da boss, que é um pedal que é sucesso de vendas e todo o circuito, todo o sistema desse pedal está também na GT1000. Eu usei esse pedal para empurrar o meu matchless. Então eu tenho um punch maior, porque eu estou somando compressões de drive, mas ao mesmo tempo não perdi a definição e muito menos a dinâmica. Você lembra sempre que o próprio volume da sua guitarra é uma ferramenta. Sua mão esquerda, no seu caso, se você for destro, a sua mão direita, que é a mão que faz as rítmicas, ela pode ser um pedal, sabia? A força, como você ataca as cordas, determina a energia dessa vibração da corda, obviamente que isso impacta no seu sinal de entrada. Então se você palhetar muito forte, você pode clipar ainda mais esse sinal de entrada, ou se você condicionar um pouquinho mais de equilíbrio na palhetada, você pode ir dosando. Isso faz com que você consiga que o mesmo drive soe de diferentes formas, só condicionando o ataque da sua palheta. E um outro recurso que é muito legal, que é o próprio volume da guitarra. Se você baixar o volume, você vai cortar ganho. Então, pra te mostrar isso, eu fiz um vídeo com mais alguns apanhados de timbre, desse matchless que você acabou de aprender a fazer. E agora eu vou mostrar esse recurso da dinâmica, pra que você entenda na prática como ele funciona. Olha que legal! E aí . 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 Tá vendo como a sua guitarra também influencia no seu timbre e a maneira como você toca, a dinâmica, os ataques também podem te oferecer ainda mais recursos? Pois é, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você goste desse preset Matchless da Boss GT1000, que é uma pedaleira fantástica. Inclusive, esse mesmo preset que eu te ensinei a fazer, vale para a GT1000 normal, essa que é a maior, ou a Core, que é o lançamento, que é a pequenininha. O raciocínio e a diagramação é o mesmo. Uma coisa muito importante, eu estou usando simulação de caixa com 4 de 12, aqui eu coloquei um IR externo com alguns selections, mas você pode usar a própria simulação nativa da pedaleira que vai ficar fantástico. Coloca o microfone 5-7, coloca bem para o cantinho para você aveludar o som se você gostar dele mais fechado, ou então vai jogando para o meio para ele ficar um pouco mais aberto, mais expansivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E olha, se você curte conteúdos de guitarra e tecnologia, como todos esses que eu posto aqui todos os dias, eu tenho um curso completo que se chama Caminho do Timbre. Nesse curso, eu falo sobre o conceito e a estrutura que te possibilitam tirar timbre de qualquer equipamento que você tenha, não importa o quanto ele custa, não importa qual ele seja, de que marca ele seja. O meu compromisso com esse curso é em te apresentar a estrutura, é em te oferecer essa autonomia que vai te permitir não só tirar som do seu equipamento, mas sem dúvida nenhuma ter a independência e a consciência do que comprar e o que mais te atende. Porque afinal de contas, tudo isso é muito subjetivo e quando você entende o conceito, você consegue enxergar muito além e consegue ir muito mais longe com os recursos que você tem e também sabendo quais você pode investir. Nesse curso, eu falo sobre todos esses assuntos do digital analógico, sistemas, interações, enfim, tem muita coisa que é realmente para te dar essa noção completa, para te munir das ferramentas que eu uso no meu dia a dia já há quase 20 anos. Então é lógico, vai ser um prazer te receber com a gente se você ainda não é aluno, faça como centenas de alunos de todo o Brasil e dê esse passo rumo à sua evolução nesse entendimento. E olha, o link desse curso está aqui na descrição do vídeo, se você tiver alguma dúvida, me chama, eu mesmo estou à disposição para falar com você, para entender o que você precisa e te explicar sobre o curso. Beleza? Então não guarde essa dúvida para você, vai ser um prazer atender você. E é lógico, me conta se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se funcionou para você, não esquece o seu like e é claro que eu estou te esperando no próximo vídeo, a gente se vê, um super abraço.